Alô, bom dia, estamos às cinco e meia da manhã de hoje e estamos gravando o terceiro vídeo da série Deus, Demi Hugo, Javé e Jesus. Hoje, uma surpresa especial. Nós tínhamos dito a vocês que quando você olha para a frente, olha para o que você vê, você encontra uma belíssima figura, que aqui nós estamos com o nosso sistema solar e os cientistas com aparelhos muito aperfeiçoados, eles vão encontrar mais do que isso, eles vão encontrar nebulosas e aglomerados, tudo visível, tudo mensurável, tudo aqui ó, fotografado, mas aí foi-se além. Isso aqui constitui 5% apenas do nosso, do todo, quer dizer. Então, tudo isso aqui que é bonito, que é visível, que às vezes é terrível porque é a colisão de galáxias, a explosão de uma estrela, uma supernova, né? Mas, às vezes, essa coisa terrível como a explosão de um vulcão, né? Nós temos aqui os restos de uma supernova que acabou de explodir, aqui ó, na minha mão. Tudo isso fotografável, tudo isso mensurável e quando estabiliza esse estado, essa situação, então nós vemos um céu bonito, nós temos essa figura que é o nosso sistema solar, mas já sabemos que tudo isso está dentro de algo que não é visível, embora seja detectável e que é chamada matéria escura e energia escura, que nós comparamos com esse livro com as duas páginas abertas, que a ciência não consegue ter nenhuma informação, a não ser que é uma massa de 100% dentro da qual está a nossa o nosso universo, que tem uma massa de 5%, então os 100% daqui cedem 5% para aqui, isso já foi uma coisa fantástica, porque não se supunha que era possível, né? Que houvesse, então, algo além do que nós estamos vendo, ou seja, do universo visível, mas ele é apenas, ele é apenas esse pedacinho de papel de 5%, de um todo de 100%, que empresta esse 5% e criando assim esse universo visível. Então, já se percebeu esse todo, 100%, e nós já falamos no vídeo anterior, nós vamos repetir aqui. Mas agora, nós vamos entrar, já fomos além, mostramos que este todo de 100%, que é chamado matéria escura e energia escura, e que cede para a matéria tectrônica 5% da sua totalidade, né? É uma realidade que não se supunha, que foi descoberta por pesquisadores entre 1920 e 1968, e oito, finalmente, mais além de tudo isso, descobriu-se que nós estamos, e tudo aquilo ali, está dentro de algo muito semelhante ao nosso cérebro, com proporções, com dimensões, portanto, mensurável, que é a restite, portanto, a mente total. Então, nós estamos tudo, nós estamos dentro de Javé, da energia escura e da matéria escura, Javé está dentro de restite, que é como se fosse um super cérebro, exatamente com proporções, dimensões, e digamos assim, uma similitude muito grande, né? Quer dizer, nós temos 100 bilhões de neurônios, e restite, o cérebro, que ele chama teia cósmica, tem 100 bilhões de galáxias, né? Nós temos de um, de um, de um, a distância mínima de um neurônio para outro é de um micrômetro, e a distância mínima de uma galáxia para outra é mil vezes maior, quer dizer, é de um mil a mais, né? Ele dá um número que, por não ser matemático, é aquele número, né? Nós vimos que o, a energia escura é de 71%, e que o, esse cérebro, né? Contém, dentro do nosso crânio, é 71% de água, ou seja, há um, relações perfeitamente equivalentes e equipolentes em relação a esse cérebro, dentro do qual está a energia escura e a matéria escura, dentro da qual nós estamos, no nosso universo lindo e visível. Agora vem a maior de todas as surpresas. Agora vem a maior de todas as surpresas. Eu vou começar pelo final, mas vamos aproveitar e fazer mais uma vez o nosso agradecimento aos 16 alunos que estão contribuindo, com uma quantia entre 3 e 10 reais, né? Está caindo na minha conta, são 16 apenas hoje, mas nós estamos tendo 3.600 visualizações, fui a de ontem, não vi hoje, né? E então, se metade desses visualizadores, que não querem, aumentou as inscrições também. Já estamos com 70. Então, era 64 ontem, hoje já são 70, e então parece que o canal está indo adiante. E devo isso, em grande parte, a um grande amigo chamado Mariano Saltis, que me tornou visível. A minha plateia não tinha me encontrado. Então, eram 36 heróis da resistência que acompanhavam meus vídeos dia a dia. Eu já sabia, quando eu gravava um vídeo, daqueles 36, ou às vezes 26, oscilava entre 26 e 36. Então, eu não tinha uma plateia. De repente, ao encontrar Mariano Saltis, por meio do irmão Ney, então, houve um alavancamento do meu canal, e eu passei de 1.800 visualizações para 3.800, 3.600, foi o último número, né? E de... e já estamos com 70, 270 inscritos. Então, chegou a hora de agradecer por esses que se inscreveram, estão se inscrevendo. Começou o processo dos inscritos, né? De 58, aos 15, 20 dias atrás, nós já estamos com 70, desculpa, 258, já estamos com 270, e que de 1.800 a um mês atrás, nós estamos com 3.600. O canal está crescendo. Agradeço imensamente a terem respondido ao apelo, que não foi meu, porque eu gravo há 3 anos, mas foi uma pessoa extremamente bondosa, e que me tornou visível, porque ele conhece gente que se interessa pelos meus alunos, e ele fez essas pessoas saberem que eu existo. aí o canal alavancou. Olha, de 1.800 em um mês atrás, para 3.600 é um crescimento fabuloso, né? E embora não pareça, de 230 inscritos para 270, já é também considerável, né? Já estamos, ultrapassamos 250, então estamos a caminho dos 500 agora. Muito obrigado a vocês. E então, o assunto de hoje, então, é, nós tínhamos aqui mostrado a vocês, agora vamos ao vídeo, nós tínhamos mostrado a vocês aqui os cálculos, mostrando como é que Javé, ou seja, o Demiurgo, que é chamado pela ciência de energia escura e matéria escura, quais são as dimensões, e que nós somos 5% dele, né? Ele é 68 de matéria escura e 27 de energia escura, mas, na verdade, essas duas quantias não são reais, na verdade, ele é 71% e 29%, mas os 71% cede 3% e os 29% cede 2%, o que faz com que os 5% apareça. Então, esse 5%, que é exatamente, a diferença entre esses 76 e esses 27 e 68, é exatamente cedido pelos 71 e pelos 29, que totalizando dá 100%. Então, isso foi a descrição de Javé. Então, o nosso universo visível, que já mostrei ali várias vezes, lindíssimo, é só olhar para o céu, olhar ao redor e você vê a matéria tectônica, na verdade, está dentro desse universo invisível, que é massa, que é quantificável, que é informação. E este, por sua vez, está dentro de outro, que é um grande cérebro, que tem todas as proporções em relação ao nosso cérebro. Nós temos 100 bilhões de neurônios, existem 100 bilhões de galáxias, nós temos uma molécula por sentimento cúbico, ele tem mil moléculas por sentimento cúbico, nós temos uma distância mínima de um neurônio para outro de um micrômetro, ele tem a mesma, proporcionalmente a mesma, mas que dá em densidade, né, a densidade espectral, ou seja, a distância entre um neurônio e outro é de um micrômetro. A dele é mil vezes mais, o que vai dar 24 trilhões de milhas, né, a distância mínima entre um corpo celeste e outro corpo celeste. Nós temos no nosso cérebro, dentro da caixa craniana, 71% de água, e esses 71% equivalem perfeitamente aos 71% de energia escura. Então, nós estamos dentro de Javé, Javé está dentro de Irishit, Irishit está dentro de... é o assunto de hoje. Chegamos lá. Vou ler só o finalzinho, que é para o assunto não passar de 30 minutos. Começamos com uma conversa entre dois gênios, Niels Bohr e Heisenberg. E quando eles conversavam, diz o texto, Heisenberg ia passear, saía, era na casa de Niels Bohr, Heisenberg visitava Bohr, e os dois conversavam sobre física quântica, que já era novidade do momento naquela época, era o começo, hoje já estamos familiarizados com essa palavra, e Heisenberg disse que quando ele saía, ele ficava pensando que a física quântica, na verdade, é a lógica do absurdo. E aquele que disser que compreendeu a física quântica, não compreendeu nada sobre física quântica. Isso ele escreveu de próprio puno, porque tudo é absurdo na física quântica. Aí a ciência foi além. E o que é que acontece? Pegando substâncias radioativas, cujos elétrons giram a uma velocidade maior do que a da luz, então a substância comum, um elétron gira a velocidade da luz. 360 mil quilômetros por segundo, mas existem substâncias radioativas, como o urânio-233 e outras, que o elétron gira a velocidade maior do que a luz. E o que percebeu-se é o seguinte, se você acrescentar energia a essa substância, a um átomo de uma substância radioativa, do urânio-233, o que é que acontece? O elétron recebendo energia, ele desaparece. Aí a ciência, baseada no Heisenberg, disse que isso seria a energia de ponto zero, ou seja, no lugar do elétron não fica nada. Dirac chamou isso teoria de campo, dizendo que o elétron, com o aumento ou a perda de energia, ele aparece, quando há perda, ele está visível, e quando há aumento, ele desaparece. E vai para onde? Não vai para o vácuo, porque nos hemisférios de Magdeburgo, feito lá por Otto von Gerwig, dentro deles havia o vácuo, mas o vácuo continha um tipo de elétron. Então, ele não vai para o vácuo, porque a ciência percebe que quando o elétron de uma substância radioativa desaparece, deixando um vazio, a palavra é essa, um vazio, não é um vácuo. O vácuo, que estava dentro dos hemisférios de Magdeburgo, que era uma experiência feita por um físico chamado Otto von Gerwig, Então, dentro do vácuo do hemisférios de Magdeburgo, depois reproduzido à vontade pelos cientistas, há algum tipo de elétron, diferente do comum, mas há. Então, não é completamente vazio. O vácuo não é completamente vazio. Mas, quando agora, se pega uma substância radioativa, e aumenta a velocidade dos elétrons, introduzindo energia no átomo, ou numa molécula, então, o que é que acontece? Ao aumentar a energia, o elétron da órbita K, por exemplo, desaparece. E depois, ele aparece. Ele reaparece na órbita L, em outra órbita, porque ele já não, ele volta com menos energia. Ele teve muita energia. Isso fez com que ele sumisse. E aí, quando ele volta, ele volta com menos energia, para uma órbita de uma energia menor. Nós estamos vendo aqui K e L, porque as órbitas têm nomes. Mas, veja, a pergunta seria, para onde vai esse elétron, quando ele desaparece? Não é para o vácuo. A ciência já sabe disso. Não é para o vácuo. Por quê? Porque no vácuo, esse elétron continuaria existindo. Ele desaparece. Ele volta ao nada. E aí, de hack, entra em cena um gênio que cria a expressão teoria de campo, dizendo que esse fenômeno se deve à perda ou ao ganho de energia do elétron. Mas, de qualquer maneira, o vácuo tem algum tipo de elétrons, portanto, não é para lá que esse elétron vai, porque lá já tem elétron. Não é para o o bóson, não volta a ser o bóson de Higgs, porque o bóson de Higgs tem massa e esse elétron vira nada, 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 nadinha. Então, hoje, chega-se à conclusão que esse elétron voltou ao nada. Hauaim. Minha gente, chegamos ao fim da nossa busca. Ele volta ao Hauaim, ao nada, desaparece, e ele depois é recriado e volta para uma órbita com energia menor. Ele sai da órbita K com aquela quantidade de energia, quando aumenta é tão grande a energia que ele desaparece e esse desaparecimento é uma volta ao nada. Não é o vácuo, não é o éter, não é o bóson, ele não volta a ser nada disso. Ele simplesmente vira nada. É como se você pegar uma rosa e jogar no fogo. O que é que acontece? Ela vai ser consumida e vai virar nada. E quando ele volta, ele é recriado, portanto, e aí volta. O nada que o recebeu o devolve e ao devolvê-lo recria em uma órbita onde ele tem menos energia, senão ele não aparece. Então, não se sabia para onde ia esse elétron quando ele desaparecia. Agora nós sabemos. Ele volta ao nada. Ele saiu do nada e ele volta ao nada. Então, o cérebro que é similar ao nosso é na verdade rechit. Na expressão bereshit bará elohim quer dizer em reshit elohim criou e reshit é derivado da palavra roche ou resh que é cabeça. Então, é uma mente. Então, essa mente não é o nada porque ela tem medidas, ela tem similitudes com o nosso cérebro. Então, não é para ela que o elétron quando recebe uma quantidade absurda de energia a mais só nas substâncias radioativas. Não é para essa mente que ele volta. Essa mente tem dentro dela está a energia escura e a matéria escura. Não é para aí que ele volta porque a energia escura e a matéria escura é constante. Ela mantém a constância 71% mais 29%. Então, se o elétron voltasse, se os elétrons que desaparecem voltassem, ela aumentaria. Então, não é para aí também. Então, os cientistas foram obrigados a chegar à conclusão que o Heisenberg dizia que a física quântica é a lógica do absurdo porque o elétron voltou ao nada e depois o nada o recria, o devolve com uma energia menor. Então, minha gente, né, o, o, chegamos finalmente cientificamente ao que a Kabbalah dizia. Aquilo que nós chamamos de Ain, nada. E aí, para comprovar isto, os cientistas perceberam que esse nada sofre flutuações. olha só, então, ele é perceptível, portanto, tanto quanto a energia escura e a matéria escura e essas flutuações seriam impossíveis já que ele é nada. Portanto, viola todas as leis da natureza, né, porque como é que o nada pode sofrer flutuações? Então, a energia de ponto zero é o que fica no lugar do elétron que sumiu. Nada. A energia, a ciência chama energia de ponto zero. Na verdade, é o nada. Chamar energia de ponto zero é apenas uma linguagem científica. Mas, ele volta ao nada. Mas, esse nada tem flutuações. ou seja, ele não volta para o vácuo porque o vácuo é fechado, é um lugar fechado. Ele não atravessa, não vai para ali. Ele também não volta para a energia escura e a matéria escura porque isso faria com que ela aumentasse de massa e ela não aumenta. Ele não volta a ser o bóson de Higgs porque o bóson de Higgs é massa também. Aí, aumentaria. De alguma maneira, aumentaria. Então, ele não vai para nenhum desses lugares. Ele volta realmente ao nada. Então, está comprovado que se você tirar do universo tudinho, tudinho, absolutamente tudo, 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 vai ficar algo que se chama nada. Agora, no próximo vídeo, nós vamos dar a história toda como nós chegamos aí. Desde a Grécia Antiga até hoje. Não é notável? Então, minha gente, chegamos então ao ponto de partida, ou seja, a Kabbalah dizia que antes de tudo existe o AIM, vamos desprezar o Sof e o Aô, né? Que o AIM cria Reshit, que é a mente, isso foi comprovado, a mente, que é semelhante ao nosso cérebro, dentro dessa mente está a energia escura e a matéria escura, que é 71% mais 29%, divisível, não sei como, não tenho esse conhecimento, mas eles separam uma da outra, e dentro dessa energia escura está 5%, que é o nosso universo, que faz com que os 71% caia para 68%, e os 27% caia para 26%. 27 menos 2, 25, 25, então, a matéria escura cede 2%, desculpa, é de 29, ela cai para 27, ela cede 2%, a matéria escura, e a energia escura, que é de 71, ela cede 3, e cai para 68, aí, esses 3 mais 2, formam o nosso universo, mas tudo isso, se tirarmos tudo, 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 tudinho, no vídeo que eu vi, o cientista diz assim, tire tudinho, absolutamente tudo, faça com que tudo que você conhece, o nosso universo de matéria tectrônica, a massa escura, a energia escura, o cérebro, é gigantesco, que é rechite, a mente, dentro da qual está, tire isso tudo, e você terá, não é o vácuo, não é o bóson, você não terá, né, o, o, o caos, você terá, o nada, e esse nada, é perceptível, porque tem, flutuações, o que é, um absurdo, de hack, diz, isso é completamente, absurdo, que uma coisa, que é nada, tenha, flutuações, ou seja, que flutuações, são essas, eu não tenho capacidade, de dizer, mas então, tirando tudo, que existe, quando não existe, mais nadinha, 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 você vai encontrar, algo, que a ciência, chamou de, nada, nada, chegamos ao aí, ou seja, o Deus, absoluto, supremo, chamado, por meu, que é o, é o Elion, basta, esse vídeo, vai terminar aqui, então, o Ain, é o princípio, de tudo, chegamos a ele, é o nada, exatamente, o significado, hebraico, da palavra Ain, Ain, quer dizer nada, e que ele, sofre flutuações, a ciência, conseguiu perceber isto, ou seja, esse nada, se move, porque ao sofrer flutuações, significa, que ele tem um movimento, dentro desse nada, está, a mente, rechite, que é, tem similitudes, com o nosso cérebro, dentro de rechite, está, é, que eles chamam de, é, vamos dar o nome científico, é, a teia cósmica, e então, dentro da teia cósmica, então, há, as medidas, que são, perfeitamente, condizentes, apenas respeitadas, as dimensões, com o nosso cérebro, e a teia cósmica, então, engloba, a energia escura, e a energia escura, estão dentro dela, ela permeia tudo, e aí, dentro da energia escura, e da matéria escura, estamos nós, a energia tectrônica, a matéria, que é esse universo lindo, mas que lá, 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 pelos infinitos, acontecem coisas, que são terríveis, como a explosão, de um vulcão, aqui na terra, choque de galáxias, explosões, de sóis, a nascimento de estrelas, e, e, morte de estrelas, então, chegamos, exatamente, pela ciência, a teoria, que nós colocamos, tudo vem do nada, do AIM, o nada, o AIM, cria a rechite, que é a mente cósmica, de rocha e cabeça, é um cérebro, rechite, cria Javé, que é a energia escura, e matéria escura, Javé cria, o Adam, que é Kadimon, quando ele cria, e que se torna Belial, por isso, se separa dele, porque, há um processo, que nós vamos explicar, num vídeo a parte, então, são quatro universos, na hierarquia de poderes, então, o universo, mais poderoso de todos, que é o AIM, que é onde está, o Deus Altíssimo, lá, esse nada, na verdade, é o tudo, é o verdadeiro Deus, e ele se move, ele sofre flutuações, diz a ciência, né, e desse nada, sai, tudo, ficamos aqui, vamos chegar a detalhes, né, dando as nossas anotações, como nós demos aqui, para vocês, no próximo vídeo, nós vamos fazer, anotações, semelhantes a essas, desde o começo, como foi que se chegou, a essa conclusão, então, mas isso fica para o próximo vídeo, aqui, eu quis somente dizer a vocês, que, então, a teologia, a teosofia, o esoterismo, o ocultismo, a cabala, estavam certos, sete mil anos atrás, sete mil anos atrás, já sabia disso, talvez até, antes, eu tenho uma teoria especial, sobre a pré-história, que, não vou colocar aqui, talvez, os homens pré-históricos, já soubessem disso, mas, aí, seria, uma outra história, então, comprovou-se, cientificamente, que o nada, é, o tudo, é a última instância, que sofre flutuações, portanto, se move, dele, sai, roche, ou resche, reschite, reschite, engloba a energia escura, a matéria escura, que é Javé, o Demiurgo, que separou-se, depois de ter criado, o Adam Kadmon, a sua imagem semelhança, o Kadmon caiu, se tornou Belial, e ele falou, vai para fora daqui, que aqui só serve, quem foi igual a mim, quem não foi igual a mim, fora, e aí, criou-se, o outro universo, o universo, que é o nosso universo, tectônico, que é o universo, do Adam Belial, que depois se transformou, do protoplasta, ou seja, se dividiu em partículas, que é tudo que existe, então, em cada coisa que existe, pode ter certeza, está uma parte, de Javé, mas, como sua criatura, o Adam, Kadmon, que não conseguiu se manter, naquele estado, caiu, e ao cair, isso será um vídeo a parte, se transformou em Belial, Adam, Kadmon, é o Adam perfeito, cópia de Javé, ou seja, perfeito, mas equilibrado, 29 e 71, 29 de destruição, e 71 de construção, mas ele caiu, ao cair, se tornou Belial, então, foi para, criou outro universo, a parte, vamos fazer um vídeo, para dizer, o que foi esse processo, e aí, é esse universo, que estamos, é do Adam Belial, quando Adam Belial, entrou nesse universo, ele decidiu fazer, uma criação maior, e aí, se dividiu, se subdividiu, em bilhões, e trilhões, de partículas, que é tudo aquilo, que você vê, ele está em tudo, e tudo está nele, então, nós somos o Adam, protoplástica, está dito, o grande segredo, então, a ciência, finalmente, chegou aquilo, que era chamado, ciência oculta, muito obrigado, vejam o vídeo, não vamos passar, dos 30 minutos, já passamos um, e, a ademã, que eu vou em frente. E aí,